2018. Ó, a proposta então seria no Jeep Renegade. É, o outro ficou muito alto. Fugiu um pouco a turma ou foge de novo? É, foge muito alto. 2018 Jeep Renegade, certo? Primeiro, que a gente tá garantindo pra você a melhor avaliação no Azeira, que já era nosso. O senhor compõe ele faz quanto tempo comigo? Faz sete meses. Sete meses, isso aqui. Vamos lá. Então, pegando o seu carro com a melhor avaliação da cidade. O Danilo propôs pro senhor uma parcela de quantas vezes, Danilo? Quarenta e oito. Quarenta e oito parcelas. De mil e trinta. O senhor dando uma zira como entrada. Ok? Mil e trinta. A primeira parcela pra quantos dias? Sessenta. Já esquece, sessenta dias, vou fazer melhor. Eu vou te dar essa primeira parcela. Se eu conseguir, tá? Se você falar, Daniel, eu fecho hoje com você. Pra cento e vinte dias. Ou seja, você vai levar o carro embora hoje e vai pagar daqui quatro meses a sua primeira parcela, cara. Só no começo do ano. É, 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 é um dois mil e vinte e três, você se preocupa com parcela. Cabo bolsa, parcela. É isso, né? Cetembro, outubro, novembro, dezembro. É mais ou menos isso. Mais ou menos um dezembro. Já tá com o décimo terceiro na conta e garante a primeira parcela do financiamento. Além disso, eu vou tentar te fazer o seguinte. Vai ficar no seu nome mesmo o financiamento. Vai. Entrega o carro pra você. Polido. Higienizado. Olha o filtro trocado. Filtro trocado. Te dou o tanque cheio. A transferência por nossa conta. IPVA dois mil e vinte e dois por nossa conta. E vamos fazer o seguinte. Tem couro já, alguém neguei? Tem couro. Que couro que é? Não. É tecido. Tecido? Você faz questão do couro? Te dou o couro de cortesia. Primeira parcela pra cento e vinte dias. Todo esse pacote de benefícios. E você assume uma parcela de mil e trinta. Se eu conseguir, a gente fecha o negócio agora? Cara, é uma oportunidade. Cento e vinte dias pra começar a pagar o financiamento. É uma loucura o que eu tô fazendo pra você. E a sacada é o que ele falou, né? É a avaliação que você tá tendo aqui com a gente no seu carro. Não existe. Não existe. Não existe. Por que que eu tô fazendo isso hoje pra você? Você é honesto. Eu não vendi nem o carro ainda. É a venda do dia. São quase dezenove horas. Dezenove. Quase dezenove horas. Não vou ter a chance de vender outro carro hoje. Ou eu vendo pra você, eu vou zerar hoje. Eu não posso zerar hoje. Por isso que eu tô te fazendo esse formato de proposta. E garante a recompra do carro. E detalhe. A mesma negociação que eu fiz pra você, quando você comprou o Azeira, que eu te garanti bônus de recompra de dois mil e a FIP do seu carro, eu garanto no Redgate a recompra dele, garantindo cem por cento da tabela FIP com bônus de recompra. Pra fidelizar o senhor de novo comigo. Se eu conseguir tudo isso. Fechamos o negócio? Quanto que você pagava de parcela no Azeira? Novecentos e pouquinhos. Cara, você tá trocando de parcela. Novecentos e pouquinhos você pagava. Por mil e trinta, você tá praticamente trocando de parcela. Só que você tá pulando um carro de dois mil e? O Azeira é dois mil e? Treze. Pro carro de dois mil e dezoito. Cinco anos de upgrade você tá dando. Saindo do sedã, entrando num jipe Renegade, num carro do momento, um carro mais atualizado, um dos carros mais emplacados da cidade de Curitiba e do Brasil. Quando você fala SUV, é o Jeep Renegade. Um mercado brilhante, um carro na mão, um prazer hoje de dirigir, com um ótimo custo-benefício, uma tecnologia marcada, até no telefone, através do bluetooth do carro. Todo pacote de opcionais, ar-condicionado, direção, vidros elétricos, trovas elétricas. Ah, um detalhe muito importante. Esse carro, ele vem com sistema de ABS umas quatro rodas. ABS de oitava geração, só pra você entender. O Azeira, para aqui. O Renegade, para aqui. Doze metros de diferença. ABS nas quatro rodas. Já que o controle de estabilidade, a FUABD, todo pacote de opcional que esse carro te entrega, com uma parcela de R$ 1.030, com todos esses benefícios que eu estou te dando, é uma oportunidade real de compra. Daniel, eu vou pegar agora, porque ele põe a gente para o outro coro, né? Não, a gente vai fazer o seguinte, você fecha comigo hoje, que entrega o carro amanhã, pra você passar o final de semana de carro novo, e aí você traz o carro na segunda-feira pra eu poder fazer todo esse pacote de benefício. Você curte o carro. Ou se não, Daniel, faz questão de pegar o carro pronto. Você fecha comigo hoje, eu só preciso de um pequeno sinal de negócio pra poder mostrar pro banco. Olha, ele garantiu essa proposta comigo hoje. Esse sinal eu devolvo pro senhor no dia que o senhor retira o carro. Daniel, eu sou sistemático, eu quero pegar o carro pronto. Você me dá até quinta, sexta-feira da semana que vem, eu entrego o carro com tudo que eu prometi pra você, feito no carro, sem detalhe. E o cor você consegue escolher a cor. E o cor, pode escolher a cor. Caramelo, preto, cinza, você brinca com a cor. Fechado? Você merece, cara. Vai ser feliz, olha pra coisa que eu tô te fazendo. Isso aqui tem nome. Uma oportunidade. Uma oportunidade real de compra que eu tô te fazendo. Você merece, cara. Você paga 900, você paga 900. Por conta de quanto, então você empila. pode rodar por ti, mas você não vai conseguir esses benefícios. Não, existe. O que eu tô falando aqui do senhor não existe. Não existe. É uma oportunidade. Real de compra. Real. Eu pego, eu pego, eu pego desde semana que vem, então. Eu pego tudo certinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos ter uma ideia, mas tem que ser... Vamos marcar pra sábado. Vamos fazer o seguinte. Você me dá um prazo maior? Dou. Não, é sábado. Não, é, é, ficar. Sábado, sábado não, meu amigo. Sábado não. Sábado é dia de BNK. Vamos fazer o seguinte. Sexta-feira, esse horário, às 18 horas, sai do seu trabalho e vem buscar o seu carro. Eu fico com o azeiro e... Fica com o azeiro até a gente trocar a chave. É, trocar a chave. Isso. Aí eu pego, se quiser, tá bom? Vai ser meu filho, pessoal. Parabéns. Vai descer, não. Parabéns. Pega a madeleza do cartão pra mim. O seu cartão revisa o Master. Peça a sua CNH também. Vou lá, né? Vou lá, né? Vou lá, o que quiser, velho. Vai com a moça. Pega lá, que é só preciso passar os meus negócios só pra gente poder faturar o carro. Vamos passar 500 reais, depois a história. O senhor pode ser no crédito, no débito, só pra poder faturar o carro. Débito? Débito. Esse sinal é só pra garantir a proposta, tá? Aham, depois devolvo. Depois devolvo. O senhor só não pode cancelar, senão o senhor perde o sinal de negócio. Tá? Porque eu vou preparar o carro, colocar no banco de fogo. Não, não. Eu pego sexta-feira. Pronto. Às 18 horas, pronto. Acabou. O cliente mandou mensagem. Acabou, vou pro próximo. Prepararam aí, Lucas, pra memorar mais uma? Caiu aqui, é gol, irmão. Vamos embora. Mais um carro vendido, seu cartão tá entregue. ADSM Multimarkas não para. Danilo, quantos carros agora no mês? Bati 11. 11 carros? Vamos buscar 15? Bora. Dá tempo ainda. Irmão, mais uma vez. Valeu, obrigado. Parabéns, satisfação de pensar você de novo. Lembrar de você aqui. Conheci você, você não te conhece. Você não tá.